Salve galera do Zap! A gente vai continuar a nossa série de bullying aqui hoje. Tô aqui com o meu amigo Bluezão, né? Como sempre. Bloqueado! 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 E aí galera do YouTube, não é a quinta vez que eu tô fazendo isso? Não mesmo, hein? A gente... É a primeira vez que a gente grava esse jogo na vida. Nem o episódio 3, não. Imagina. Não, não, não. Tá, foda-se. Começar a missão logo, senão já, já é muito pula babada. Tinha uma ideia, certo? É, ok. Vamos ver o que nossos irmãos de outra mãe tem pra falar. O que o Fabrício quer falar pra nós? Os amigos, né? Eu gostei dessa ideia, hein? Quero ver. E o cara quer ser o rei Davi, hein? Não se preocupe, Jimmy. É só uma coisa que eu comecei com. Eu posso pensar ou nadar, meu amigo. Não aconteceu nada, né? Ele tem que deixar os perdidos derrubarem. Por que vocês deixarem a pensar pra mim? O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que, o que? Pica. Ah, não, hein? O cara aí fala nada, 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 hein? Que arrombado. Coé... O cara não dá pra negar, não, hein? Se ele não tivesse razão, eu batia nele, hein? É, é, é. Se ele não tivesse razão, eu batia nele. Pois é. O que aconteceu? O que acontece? Pica mereceu, hein? Cara otário. O Michel Mojbias também mereceu, hein? Aham, aham. Daqui a pouco a gente baixa no Fabrício, hein? Daqui a pouquinho. Daqui a da hora, duas horas. Acho que é até lá, né? Ih, olha lá. Siga o gari até o velho ônibus, hein? Será que ele trabalha gari nas horas vagas? Ah, acho que sim. Ele tem cara de quem trabalha na prefeitura. Tipo, tudo bem, os alunos é tudo filha da puta, mas cara, essa escola, tipo, eles tratam no jogo como se fosse a pior do país. Porra, se fosse no Brasil isso aqui ia ser melhor, velho. Literalmente, hein? Os alunos são uma bosta, mas a estrutura é de outro mundo, hein? Aí tu falou, hein? A minha aí nem tinha esse ônibus aí. Nem tinha esse ônibus não, hein? Olha lá. Até pegar umas bolinhas, né? Ah, sim, né? Pegar na bola, né? No saco. É, todo dia, né? Agora que a gente aprendeu a tacar pedra nos outros, né? Vamos fumar elas agora, né? Pois é. Não me joguem pedras, mas sim beijos, né? Já dizer, meu avô. Esse homem é romântico, hein? Tira-se igual a ele, hein? Sério? Aham. Eu não sei se é melhor ir pulando ou correndo, mas acho que é correndo, né? Não muda nada, hein? Não, sei lá, acho que não. O cara tá no Minecraft, parece. O cara é imperativo, né? Consegue ver a parada, né? Ó aquela. Com a árvore. Sobe nessa árvore, hein? Eu manjo de pau, hein? Esse pau parece bom pra subir. Ah, se tu falou, eu vou acreditar em você, hein? Obrigado, hein? Será que esse pau me aguenta? Vê aí, senta nele. Tem que sentar, né? Ah, aguentou de boa. Olha lá, olha lá. Você é do bão. Tem que tacar pedra agora. Na nuca dos caras, hein? Saudável, hein? Você é droguinha? E ó... E ó os caras lá, parece eu na praça, hein? Você na praça igualzinho, nas calistenias. Tacando o professor. Ah, não deu tempo, hein? Ah, mas acontece. Vê respeito do desert, né? Coisa que eu quero mais pra minha vida, né? Super útil, né? Eu era nerd e quem tinha meu respeito não valia a pena não, hein? Não mesmo. Nem um pouco. Era a mesma coisa que nada, hein? Ou até pior, inclusive. Acho que é melhor não ter nada, hein? Do que ele tem o teu respeito não, escala. Ó, a gente tá vadiando, hein? Que nem eu chorando. Pois é, né? Por quê? Vai. Vai. É isso aí, né? É isso aí mesmo. Ai, ai. Vamos pra... Ah, acho que eu vou deixar o carinha me pegar mais rápido. Preguiça, né? Preguiça. Paula. Será que eu dou um chute nele primeiro? Ah, vai, vai. Ah, não deu. Ah, não deu, hein? O cara enfiou o dedo no nosso nariz e... Por nada, hein? Pois é, né? Acho que esse cara é outro, hein? Eu acho que é, né? Porque eu acho que o que me trouxe pra cá não era careca, não, hein? Não gosto de homem careca. Ah... Ah, tá. Essa aula... Essa aula aqui, ó. Calma aí. Vamos começar. Eu tenho o... A piquinha aqui. Aham. Eu tenho que cortar os negócios sem a borracha e a tesoura, tipo, encostar nessa linha laranja. Ah, você é o Picasso, então. É... Meu pai, né? Sério? Aham. Oi, é bom isso, hein? Ih, rapaz. Quase morreu, hein? Ô, tá rápido, hein? Ah, mas é muito fácil. Uma dota mais difícil. Essa viência com maçãs... Ai, quase ganhou. Ai, quase, hein? Vai, então. Aí. GG, passinho. As primeiras aulas é as mais fáceis, velho. Quem é as que dá a aula? Chegou o falho todas as portas. As mais fáceis, né? Reprovou, já. Gente fina, essa professora aí. A Cacau, né? Cacau Werneck? Ela mesmo, hein? E a garibada, hein? O que ela quer comigo? Ah, ó lá. Vou dar umas florzinhas pra ela, né? Vamos dar um trato nela. Coisa, né? Jimmy, that's so nice of you. Ó, tão bom de você. Faz o que o Cris não conseguiu fazer, hein? Ó. Sobe o joaquinho, né? Sobe o joaquinho. Chupa, Cris. Chupa, Cris. É o nome dele, né? Aham. Meu primo, né? Aí sim, né? Aí pros próximos. Ô, eu tô quase morrendo, hein? Para que as garotas te beijam, você terá que encontrar flores ou chocolate e dar de presente pra elas. Só assim, hein? Só assim. Só assim mesmo, hein? E é tudo interesseira mesmo, né? Senão elas metem a bica, hein? Tristeza. Pois é. Ó o Cirilo. Pois é. E aí, meu nome? Ó a Tonha. A Tonha? É bom. Toda hora, hein? Toda hora. E aqui, ó. É minha prima. A Libra ali. Quem é sua mulher? É minha tira. Salve, auge. Mandar o salve, salve o Corinthians? É. Melhor não, hein? Deixa que se foda mesmo, hein? Tem que cantar o hino na biblioteca. Ah, tá. Essa é a missão. O que que tá fedendo? Ah. O que que tá fedendo? Ah, nada. Só que vocês são amigos com aquele sociópatia, Gary. Sociópatia? Sociópatia? Sociópatia. Isso significa... Oh, não importa. Não se esqueça de dizer nada. Eu preciso que você me ajudasse. Espera. Ih, rapaz. O que que esse cara quer comigo? É estranho, hein? Oxi. O cara é tão bosta que eu não consigo ir para o próprio armário, hein? Nossa. Você é louco? Fica em cinco. O que que eu vou fazer com um milhão de reais, cara? Tá doido? Dois. 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 O cara falou minha língua, hein? Por dez horas eu até te beijo. Ele cantando. Ai, miami. Ai, se fodeu, velho. O moleque não vai... Ah, vim se errado, sim. Só se pô, mesmo. É, sim. É bom, hein? O cara é tão vaso que não consegue... Bora, meu chato. O cara vem com as pernas abertas, velho. Ih, olha lá. Ah, não, hein? O cara consegue andar na escola, velho. Isso é triste, pessoal. O cara dá dois passos. Ele pula. Isso é triste, hein, pessoal? Ah, não. Que isso? Ah, qual é, velho? Que isso? O cara vai em banheiro agora. Moleque... Eu deixava ele morrer, hein, 100%. Eu também. Fala nada pra esses caras, hein? Cadê o menino? Fala lá atrás, né? Ah, deixa ele lá, né? Não é importante. Ele tá apanhando? Por que que ele tá apanhando? O cara apanha pra... Pá pra sombra, cara. Por que não apanharia? Ah, não, velho. Que isso? Desgraçado aqui atrás. Eu vou morrer também, já, já. Tá difícil daí, hein? Tá difícil mesmo, hein? Vida de nerd não é tão passa, não, hein? Que moleque desgraçado. Deixa eu tomar esse refrezinho aqui. Eu dava um soco na boca dele. Caralho, velho. Eu deixei... Sai do meio. Ué, minha vida lá tá aparecendo que tá pouco, mas eu não consigo tomar o refri. Ah, foda-se. Ah, poscoinha, né? Ah, não acredito nisso, velho. Esse moleque, eu deixei ele 5 segundos pra trás. Esse cara caiu e morreu. Moleque inútil, hein? Olha a vida dele, cara. Cara, ele não consegue nem vir pra escola sozinho. Ai, não. E ele já apanha... Ah, não, hein? Que isso? Cara, minha vida acho que tá bugada, porque tá aparecendo como se eu... tivesse com pouca, tá vendo ali? Ah, mas é detalhe, né? Ah, não! Eu acho que eu tenho bastante, ó. Acho que é uma barra e mais um poscoinho. Acho que é isso. Ah, você que é o... E é o, né? Que não. Não é porque apareceu lá que... que beijar as mulheres dá bônus de vida. Ah, então eu morro... Vou morrer amanhã, então. Ah, não... Vou fazer aula. Melhor. E ela... Vai aprender a lutar, né? Oxi, que diabo é isso. Eu lembro do Chris com essa roupinha, hein? É verdade. Bom demais, hein? Chave. Dá uma chave nele. Oxi. Ó, caralho. Acho que não é 5% essa briga não, hein? Mas beleza, né? O cara é... O cara é pica-pau, hein? É, pica-pau, hein? Ah... Tá bom. Ó, ó o combo. Ah, agora é o combo, né? Mate seu amigo. É, é 2 e... Segurão. 2, 2 e segura. Tem até as vezes a resforcida aí. Ué! Eu sou besta, hein? Oxi. Eu não falo nada porque sou mais burro que você, então. Não posso falar nada. Não, mas não tá indo, caralho. Aí, agora foi. Agora foi. Julhada na boca, hein? Aí, é bom demais, né? Quem não gosta? Até as vezes o torcinho tão gostando, hein? Tão querendo ir embora. Sim. É isso? Ah, viu? Descobrimos o combo, hein? Que nunca vamos usar. Agora eu tenho que matar ele. Ó. Ah, sim. Essa hora é boa, né? Agora ninguém me segura, né? Não, tem juiz, né? Até morrer. É, né? Porque eu não vou ser expulso. Não, imagina. Ó. Ó, vou brigar pela elogia, hein? Ah! Opa! Saúde. Ah, muito obrigada. Vou pra aula de novo. Vou pra aula. Vou salvar esse morfético de novo. Com tristeza, hein? Com triste mesmo, hein? Falo nada pra ele, hein? Essa vida do homem aí... Eu pensei que minha vida é uma merda, hein? Mas esse cara aí consegue quase igual a minha. Sim. Vamos lá, então, né? Vamos lá, Fih. Vamos lá, né? Cuidar com o seu homem. Vamos lá, né? Eu vou ter que ir assim, né? Tem medo que me gerar sempre que você tá nervoso. Ah, tá. Ah, é ele. Ah, entendi. Ih, sai daqui. Deixa o gordo. Não deixa o gordo nervoso. Ah, agora eu sei os negócios, né? Calma aí. Vai lá. Eu sei e não usei nada que eu não sei. Aprendeu, né? Ele vai dar embora, hein? Jantar muito, hein? Sobe aqui. Sobe aqui. Vai. Tá com uma pedra nele. Pô, cuidado com o gordo, hein? Ué. Tá aqui, né? Ele tá cheirando merda, hein? Tá com Deus, né? Ah, sim. Já falou, né? Já desirou. Agora... Porra! Ih, passou, passou. Ah, é por isso que ele apanhou aquela hora. Ele apanhou aquela hora por causa disso, hein? Pô, eu já tinha batido nesse cara e ele tá aqui de novo, hein? É, só não finalizou o homem, né? Ah, foi esses pau no cu, ó, que quase mataram ele. Agora, hein? Ah, tem um monte ali, hein? Eu só fui embora e deixei ele pra trás, hein? É porque esse aqui não tá vindo, né? O cara se deslinxado ali atrás. Pois é. Ah, essa minha, hein? Gostou dessa luta, hein? Vai. Sobe daqui. Sai aqui, vagabundo. Quem que é essa aqui? Tua... Tua cunhada? Ih, minha tia. Acho que é amiga dele, hein? É prima dele. Pode ser, hein? Ah, são irmãos, hein? Vamos, meu filho. Pô, esse moleque demora muito, velho. Ih, desgraça. Ih, aqui, ó. Como é que logo, hein? Ih, ele mesmo, hein? Parece mesmo. Pior que é. Doador de águas, né? Pode jogar normal, hein? Tá liso, hein? Mais liso que minha... Meu... Esquece. Não vou falar. É esse mesmo, né? É ele, né? O famoso. Deu mozo e começa a bater no gordo, hein? Qualquer negro é o mozo, né? Pra gente. Errado? Todo negro é o mozo. Não, um mozo é todo negro. Na verdade, você falou o meu... Que isso? Que isso? Ih, caralho. Que porra é essa? Que isso, Laura? Que isso, Laura? Que espiar aí com a Laura? Aqui. É o... Mário é ela, né? Caralho, Mário. Mário, porra. Que isso, né? Tô sem reação, hein? Tô sem reação, hein, Laura? Eu também. Caralho! 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 Só dê uma na nuca do homem. Sobe daqui. Obrigado, hein, gordinho. Deus pague, hein? Caralho, velho. O espiar é triste. Tá demorando muito esse mijo aí, hein? É um véio? É um véio disfarçado? Como é que é? Até eu vou mijar, hein, depois dessa, hein? Por favor, hein? A gente vai terminar de esquerda, hein? Certeza. Sim. O cara bebeu sete litros de coca. Lavar a mão, né? Falou tudo, hein? Falou tudo, hein? O cara não lava a mão não, hein? Só abre e fechou. Foda isso, né? Não precisa, né? Vamos acompanhar o homem, né? Ah, é. Vamos. Nunca vi uma missão tão difícil, cara. Muito inútil, velho. Não, eu achei engraçado que a gente sempre vê ele na escola, mas dessa vez ele precisava da nossa ajuda, né? Engraçado isso. Aham. Pagabundo. Cadê minha grana, hein? É bom estar de enfiar ali dentro, hein? Dá pra fazer isso. Ó, eu não sou mal, hein? Valeu, hein? Eu sou ganhando respeito desse povo aí, não quero não, hein? Tá perdendo com o valentão, ganho com o nerd, hein? Vale super a pena, hein? Vale, vale, vale. Ah, não é ele aqui não, hein? Não é não, hein? É o irmão dele. Não, mas vai esse aqui mesmo. Enfie esse também. Vai lá pra dentro. Vai, vai, vai lá. Fica um pouquinho. Pensa aí na vida. Vagabundo. Errou tudo. Introdução. Errou tudo, cara. Vai de mijar. Mijar. Vai de mijar. Ó o Cirilo. Não é isso. Tchau. É bom, hein? Do nada.